Se você quiser não pode vacilar ou morar Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou com a minha coragem, trocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem mudar de culpa, te encosta em mim Hoje eu quero você saber, eu gosto Ir pra te dominar, vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando